Música Já na comunicação pessoal, diversos vereadores abordaram a situação de servidores municipais no que diz respeito ao atraso do pagamento do 13º salário A respeito do 13º que está sendo muito cobrado pelo socialismo ele me passou que dia 20 vão fazer uma avaliação, o que sobrou para estar pagando o 13º Começa a atrasar o salário, é preocupante e muito difícil de resolver Espero que tenha sucesso, que chegue a informação correta, inclusive que a gente é perguntado o tempo todo Os vereadores se preparavam para votar o parecer contrário da comissão de legislação e justiça sobre o projeto de lei 138 que altera a lei 8.344 de 2014 e que autorizou o poder executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil para a implementação do PEMAT A mudança na lei que foi rejeitada pela CLJ pretende garantir que o município contrate tal operação de crédito com qualquer instituição bancária financeira não somente com o Banco do Brasil o que gerou polêmica entre os parlamentares Mas o parecer nem chegou a ser votado pois o vereador Milton Saraiva, líder do prefeito solicitou que o projeto fosse sobrestado ou seja, paralisado e devolvido à Procuradoria Geral do município Eu peço à Secretaria que o projeto de lei 138.2014 PEMAT seja sobrestado para posterior devolução à Procuradoria do município Portanto, todos os seus apensos a partir deste meu requerimento ficam sobre argüição O atraso do 13º salário continuou em discussão Nós estamos sim, infelizmente, omissos porque eu não vi, talvez eu esteja enganado mas eu não vi sequer um requerimento de vereador aqui pedindo para pagar o servidor em dia Então, na verdade, a nossa preocupação a nossa preocupação é com isso Eu acho que a gente fala muito aqui usa discurso, usa microfone, defende, fala Mas, o que nós fizemos em torno com o prefeito para pagar os funcionários? Sei que alguma coisa não andou da forma que fora planejado O exemplo está claro aí é o 13º salário Isso fugiu ao planejado Também não fora planejado que a UPA teria que se pagar 1 milhão e 940 todo mês, 2 milhões E outros serviços pactuados de média complexidade e alta complexidade que o município está arcando que deveria ter vindo recurso do governo federal em transferência governamental e que não foi transferido O projeto de lei 149, o mais polêmico da pauta também gerou debate O PL pretende viabilizar a complementação de contrapartidas municipais das obras do PAC Água referentes à captação de água do Rio das Velhas e melhorias do sistema de abastecimento de Sete Lagoas Em essência, a alteração fará com que o município possa obter o crédito pretendido da ordem de quase 14 milhões com qualquer instituição bancária não somente com o Banco do Brasil conforme previsto na lei Mas antes mesmo de entrar em discussão da matéria o vereador Marcelo Copercelta propôs que a pauta relativa a projetos do Executivo fosse trancada até que houvesse a definição de pagamento do 13º salário dos servidores Enquanto nós não tivemos um posicionamento do Executivo quanto à questão do 13º dos servidores dos salários dos servidores nós não votarmos nenhuma matéria do Executivo até que se posicione para essa casa que dia que vai ser pago Depois de 90% da obra pronta não podemos esquecer que agora podemos sair ali e molharmos e na nossa casa a água pode sair farta na torneira O presidente da casa pediu paralisação da reunião por 10 minutos Após a reunião interna o vereador Milton Saraiva pediu a retirada do projeto de lei 149 de 2014 e requereu que fosse agendada uma reunião ainda esta semana com o prefeito e sua equipe além dos 17 vereadores para discutir o projeto de lei Porém, o consenso entre os vereadores é que o teor da reunião com o prefeito seja a definição de uma data para o pagamento do 13º salário dos servidores municipais Música 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 Música